Oi gente, aqui é a revista de um itens e mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Tinha Escalores aqui no canal e dessa vez eu tô com dois participantes aqui, o Brozinho e o Totalzinho. E aí galera, beleza, o que eu quero falar é o Totalzinho, o Bro só dá aquele uuuh. O Bro já é meio desanimado pra fazer bordão galera, ele não fala mais aquele assim ó, fala nubes e senhores o que eu quero falar é o Bro, estamos juntos aqui mais um vídeo galera, nesse vídeo aqui galera. Ele só faz o uuuh, mas ok galera, primeiramente o canal deles, deles vão estar na descrição, então se inscrevam lá. Ela não coloca, ela esquece, sempre esquece, eu falo mesmo. Eu? É, você esquece, hein. Tá bom, tá bom, vou colocar o canal dos dois na descrição, só pra vocês calarem a boca. Então vai, eu quero, eu quero, eu duvido. Turn down for, é isso aqui galera, vamos entrar em uma partida e a gente já volta. Beleza galera, entramos aqui em uma partida e nós somos o time vermelho, vermelho. Ah, por que né véi, cor do Broz lindo. Cor do Broz. Cor de, bosta só. Cor de sangue que vão matar todo mundo. Sou o killer, a partir de agora eu sou o killer. Gente, eu vi mega bem, vocês deram bem? Desarmaduras? Ah, eu vi nada mais dá pro gasto. Ah, nossa, eu sabia que o total ia escolher o verde pras coisas de cor deles, sabia cara. Aqui ó, se liga ó. Veio. Olha lá, tem as partículas de tudo verde, tudo verde. Ah, o meu tá sem partícula. Tudo verde, fi. Tem que comprar, nós é pobre. O meu, o meu é branco, porque aí eu finjo aquilo que eu sou. Peraí galera, peraí galera, tô chegando. Vai, vai total, o time, nossa senhora. Vai, 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 vou matar, vou matar, vou matar. Ih, já foi um. Caraca. Não, não foi não. Não, cadê total? Nossa, quase que eu fui você. Meu Deus. É legal, morri. Você morreu? Eu morri. Eu tentei, eu tentei. Não, não. Não, 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 não. Ô, Bruno, você matou um porrindo da Homem. Eu vou honrar esse time. Você matou. Eu vou honrar esse time, vocês estão me ouvindo? Você matou. Não, não vou não, não vou não. Falou galera, falou. Ah, oh. Não, meu. Vai, Bibi. Calma. Torçam, torçam pra mim. Não, filho da mãe. Vai, calma. Minha mãe está rouca, hein, galera. Caraca. Peraí. Socorre. Calma. Ó, não tô mal, não tô mal. Minha vida tá mal com um cocôzinho, mas o quê? Cadê a bebezinha desse? Ela tá... Nossa, tem merda. Só tem ela. Ai. Calma. 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 Cadê a bebê, velho? Ah, tá ela ali, ó. Eu tô indo, calma. Vai, arregaça, arregaça, arregaça. Vou arregaçar. Vou arregaçar esse filho da mãe de espadinha de ouro. Vai, vai, vai. Não, sai, 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 sai. Eles querem derrubar no buraco, velho. Não vai derrubar, não. Não vai derrubar. Sai, filho da mãe, sua espada é de ouro, velho. Por que você tá me atacando? Cê é louco? Cê é louco, tio. Cê é louco, tio. Tá doido? Ô, a bebê é bom, hein. Não sei se vocês sabem, mas espada de ouro comba mais, hein. É verdade isso? É. Não é, não. A espada de ouro você comba mais. É sério. Mano, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Nunca, mas porque não existe. Comentem aí, galera. Vocês veem. É sério, mano. Você comba mais com a espada de ouro. Oh, sai, filho da mãe. Prefiro ter uma espada de ouro. Prefiro ter uma espada de diamante enfiada 5 Fire 2 porque ter uma espada de ouro. Não, 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 não. Por que picareta quebra mais rápido que a de diamante? É verdade. Picareta de ouro quebra mais rápido que... Pera. Quebra o bloco mais rápido. É sim. É sim, bros. É sim. Você não sabia disso? Que bloco? Qualquer um. Qualquer um. Pedra, tudo. Menos obsidian. Não quebra. E obsidian. Bloco de ouro é mó bom, brosinho. Baleira. Bloco de ouro? Bloco de ouro é bom? Não. Picareta de ouro. Vocês entenderam. Mas, galera. Ó. Eu quase que eu ganhei. Na moral, na moral. Foi assim, ó. Foi isso aqui pra gente conseguir ganhar. Ah, não, não. Eu não. Ganho, não. Não. Vocês que são lixos, vocês moeram no começo. Eu omitei. É, claro. Brincadeira, galera. Então, ó. Tá bom, tá bom. Então, vamos pra próxima partida? Vamos ver quem vai sobreviver de nós três por último? Bora, velho. Bora, então. Vamos pra próxima partida. Beleza, galera. Entramos aqui na segundinha. Nossa. Eu vim fudir, mas, gente. Já, já avisando aqui. Que nosso time tá GG. Que vacilo. Eu vim bom, não. Eu vim podre. Eu acho que eu vim a única do time. Eu acho que o servidor falou assim. Vamos dar todos os itens de Dima pra mim. O resto que se ferre, mano. Pelo amor de Deus. Sacanagem. Olha isso que é trepe. É, eu sei. Eu quase caí aí, velho. Uh, também quase caí. Deixa eu... Na moral. Olha essa BB pro Dima, velho. Tô falando, parça. Que alemão, tô chegando. Ih, vamos lá, vem cá. Espada de Preda. Galera, dá cover aí, dá cover. Uh, travou. Cover, bitch. Cover, bitch. Travou tudo. Travou pra vocês também? Opa, obrigado. Opa, não travou, não. Caraca, mano. Meu Minecraft conseguiu travar. Voltou. Não, não voltou, não. Não. É festa zerado. Meu Deus. O Bross não trocou a cor do negócio dele. Ah, não tem dinheiro. Aí, voltou. Não, não voltou, não. É pobre, hein. Meu Deus. Ah, é, é, é. Vai, vamos. Deu 27 mil, velho. Nossa, eu tô indo na velocidade da lua aqui, galera. Juro. Da lua? Lua, lua. Aí, consegui, consegui. Nem pulou aqui. Não, tipo gravidade, assim. Parece que eu tava voando. Vem, Bross, vem. Uh, e eu vi uma flecha passando aqui, velho. Vem, Bross. Tô indo. Tô chegando, tô chegando, galera. Tô chegando, galerinha. Eu cheguei. Uh, é um break, velho. Ah, não. Sharp 2, hein. Sharp 2. Um break de novo. Opa. 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 Atrás, atrás. Atrás. Cuidado, Bross. Sou bão. Vai, vai. Boa time. Boa time. Não tem baú no meio? Ai, nossa. Não. Não, não tem. O time. Ai, nossa, que susto, Bibi, velho. Na moral. Calma. Calma, ok. Ó, filhos da mãe. Mano, eles tão ficando full time ali, ó. Ah, sério? Não, não. Não, não. Isso, hein. Quem, quem que tá full time? Ó, ó, tem um cara atrás de mim, velho. Me ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Toma, 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 toma. Ai, morri. Matei, matei. Bross, me dá essa palha de dima. Não, 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 não. Volta, volta, voltei. Caramba, tá calma. Nossa. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Sai, sai, sai. Faz proteção, faz proteção qualquer coisa, mano. Mano, se tope no buraco. Caguei, caguei, caguei. Caguei, caguei. Ah, onde, Bross? Caguei, Bross? Bross, me dá essa palha de dima que você pegou? Calma aí. Caguei horrores. Mittei. Caguei horrores. Tá bom, Bross. Ai, 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 olha os caras aqui. Galera morri. Cadê, cadê, cadê? Ai, mano, aí embaixo. No, 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 no. Aqui, bibi. Nossa, posso, posso. Ae, boa. Ele matei, ele matei, é, atrás, atrás, atrás. Fui muito pro coração, véi. Nossa, consegui, Bross. Boa, bitzinha. Caramba, eu morri sozinho. Me limitou! O landerpill que eu joguei foi... Pega, pega, pega! Mano, eu pensei que não sabia, foi na pontinha, hein? Foi na pontinha, hein? Pensei que eu não ia conseguir, não. Na pontinha do bloco eu caí, velho. Bros, bros, vamos fazer uma proteção, velho, que não vai dar certo isso aqui. Calma então. A gente tem que recuperar a nossa life. Tem um cara aqui em cima, rapaz, mate! Uuuuh, bros! Ah, meu Deus, esse time é maravilhoso! Ganhamos, hein? Ganhamos? Nossa, palmas! Foi frenético, foi frenético, frenético. Caraca! Nossa, total, mano! De qualquer calenderpill mítica, velho! Não! Caraca, galera! Vamos pra próxima, vamos ver se é só sorte ou a gente realmente é bom. Vamos lá! Beleza, galera! Entramos aqui e, mano, o Team Skywars lançou mapas novos bem legais, né? É... Assim! Ficou bom, ficou bom! Ficou bom, para! Ficou bom! Ficou bom! Galera! Ô, esse mapa aqui é pequeno, é ruim, mano. Eu não gosto desse mapa. É, velho, é pequeno. Eu também não gosto dele, não, hein. Ele é bem ruim. Para pra onde nós vai, Bibi? Cadê o seu Bibi? Ó, ó! Me segue, Galil! Peguei os... Os Bibi! Aonde, parceiro? Dá susto não, homem? Se eu morrer, eu morri com dignidade. Ah, mano, não tem madeira! Olha o tanto aqui, ó! Mano, é doido, velho! Você é louco! Oxe, filho! O cara aqui é mito! Vem cá, vem cá, vem cá! O cara é mito, galera! O cara é mito, hein! Vamos, vamos, vamos! Eu tenho um capacete de Dima, alguém quer? E o botinho de outro... Eu quero, eu quero capacete! O Bros pegou! Boa, boa! Boa, Bros! Vamos lá! Vou pro meio, vai, 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 vai! Vamos, vamos! Só vai, só vai, só vai, só vai! Pera, pera, pera! Tem o cara ali, ó! O cara ali, olhando! Vai, vai, pode ir, pode ir pro meio! O cara tá vacilando ali! Vai, 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 Bibizinho! Cuidado! 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 Quase me matou! Tem esse corpo com boca ali, me fuguei! Uh, vou pegar um baú aqui! Ó, não tem, não tem nada aqui no meio, velho! É um lixo! Baú aqui que eu vou pegar, hein! Peguei! Ixi, maçã, hein! Cheguei, cheguei, cheguei! Ó, peraí, peraí! Bros! Brasim! Boa! Chegando, Bros! Nossa! Eu fiquei na beiradinha, hein! Na beiradinha da ponta! Na beiradinha da morte também, né, velho? Uh! Já era! Ganhamos! A morte não gosta de mim mais, não, porque eu já passei muitas vezes por ela! Matei um, hein! Pô, louco, Bros! Ô, gente! Alguém tem uma espada de demon, maçã aí, qualquer coisa? Ô, eu tenho maçã, você quer um teco? Só um teco? Eu quero um tequinho, só uma mordida, só uma mordida! Obrigado! Sou mito, sou mito! Ok, já pegamos tudo, né? Eu já... Peraí! Então vamos, então vamos! Ih! Olha o total! Olha o total lá, fazendo arte! Já foi um! Já foi um! Total, é bom, hein! Total, é bom! É mito! Não! Falta o último ali! Ah não, tem mais um! Cadê? Falta mais um, dois! Cadê? Que bicho! É crazy, homem! Ah não! Foram pra lá! Filhos da mãe foram pra lá! O cara tá na nossa ilha, velho! Vamos lá! Pra onde que ele vai? Tem um cara na nossa ilha, da azul, hein! Opa! Azul! É o ovinho! Ah! Ah! Acertei! Acertei nele! Acertei nele! Acertei nele! Só vai! Só vai! Ele tá com pouca vida! Não é possível! Acertei de novo! Oh! Filho da mãe! Acertei de novo também! Uh! Vai lá, bros! Vai lá então, bros! Errou! Ah! Derpiu! O bros errou! Sei lá não, naquela pedra? Pô, joguei na pedra e errou! Ah! Vai lá você, Bibi! Ela errou, né? Ah, não! Ah, não! Total não passou na minha frente, né? Total não passou na frente! Eu vacilo! Normal, hein, galera! Meu Deus! Pode deixar que eu cuido desse carinha aqui! Matei! Matou! Boa! Total vacilou total! Entendeu? É! Cadê o outro? Vocês tem a bússola? Cadê? Eu não, bros! Ele tava no time dele, lá na ilha deles! Aqui, ele tá pra cá! Pera! Eu quero matar o último, cara! Eu quero matar o último! Ele tá pra cá! Ah, é ruim! Eu vou bavar isso aqui! Sério, sério! Eu quero matar o último! Eu quero matar o último! Ah, tá bom! É sério! Vocês ouçam? Você não vai matar! Ele tá pra cá, mano! Não interessa quem vai matar, não! Esse aqui tá pra cá, ó! Pra onde? Pra onde? Caralho! O cara sumiu, velho! Onde ele foi? Ué! Bugou, hein! Bugou! Bugou? Não! Bugou não, velho! Ele tá aqui! Ele não tá aqui, velho! Ah! Ah! Onde será que tá o homem? No meio, né, parceiro? Ah! Ah! Calma aí, galera! Calma aí, galera! Pera aí! Deixa eu fazer um negócio, antes que seja uma trap aí, se skype... É, e se ele botar aí TNT aí, fodeu pra nós! É, então! É mesmo! Não é, não é! Ele não tá querendo quebrar, não! Pera aí! É porque você tá na frente! Velho, não sei, não! Galera! Ah, morri! Que legal! Morri, galera! Ela é muito burra, rapaz! Morri, galera! Pera! Eu falei o quê? Ah! Ele tá de um buraco! Ele tá de um buraco! Agora eu consigo ver onde ele tá! Ah! Isso aqui, mano! Isso aqui foi tudo... Isso aqui foi forçado, entendeu? Eu quis morrer pra mostrar pra vocês onde ele tava! Qual ilha? Qual ilha? Qual ilha? Pera! É que ele tá debaixo da terra! Mas... Quando eu teleporto pra ele, eu só consigo ver... Ver nada! Pera! Pera! Bross! Bross! Vem! Anda pra cá! Pra cá! Pra outro lado! Agora pra frente! Pra lá? Pra frente! Pera! Aí é o Void! Não! Pro outro lado! Pro outro lado, Bross! Pro outro lado! Pra cá, não! Pro outro lado, Bross! Aqui! Aqui! Você tá vindo pra cá! Você tá vindo em direção a ele! Isso! Ele tá nessa ilha aqui! Pera! Pera! Não se mexe! Cadê você? Ah! Isso! Isso! Ele tá debaixo da terra de alguma dessas ilhas! Pera aí! Deixa eu tentar ir pra ele de novo! Certeza? Sim! Pera! Você foi pro lado oposto, Bross! Você foi pro lado... Caramba! Esse cara... É exatamente pro outro lado! É exatamente pro outro lado! Eu vou ficar parado! Bross! Pra trás! Pra trás! Esse cara é uma topeira hein galera! Pra trás! Isso! Isso! Tá vendo que é a última ilha lá? A última! Ah! Pode crer então! Ele tá lá! O cara é uma topeira hein! É uma topeira! Olha ele ali! Olha ele ali! Rapaz! Agora você tá ferrado rapaz! Ali! Olha ele ali! Ah! Eu vi o nome dele! Boa! Boa galera! Boa galera! Ele decidiu sair pra fora! Sair pra dentro é meio osso né velho! Calma! Ok! Vai! Vai time! Vai time! Nossa! Me tamo! Boa! GG galera! Mano! Antes que ele caiu eu acertei ele no ar hein! Rapaz! O cara é mito! Caraca galera! Bonito! Bonito! O cara é topeira hein! O cara é topeira! Foi bonito! Caraca! Mas é isso galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se você gostou! Dê seu like! Se inscreva no canal que é muito importante! Se inscreva no canal dos dois que vai estar na descrição! E é isso! Pelo dos no do Bras! Obrigado! Iiiiii! Iiiiiiii! Olá! Ta achando que é melhor! Falou com o cara! Posso inscredir todos nos dois canais! Falou que não sabe fazer miojo de copinho velho! E quem não é inscrito da Bibi também ó! Se inscreve aí que o canal é bom hein! Sim galera! Eu não precisei fazer aqueles meus copinhos mesmo É o quê? Ah, não Eu sei É só esquentar a água e jogar nele É porque eu nunca fiz É porque eu nunca fiz aquele Eu só faço as de panela Mas tá bom É porque o Bross é mito das culinárias É Masterchef É, galera Depois ele que vai ser o chefe, né? Mas é isso Um beijão pra vocês e Valeu! Valeu!